Fala meu recruta! Acaba de ser divulgado o termo de referência do edital PMPE, certo? E o que isso quer dizer, coelho? Eu vou te explicar já já após a vinheta. Então fica comigo até o final, porque essa foi a melhor notícia que vocês poderiam ter, principalmente para quem não estava estudando. Então roda a vinheta aí, editor, que a gente continua. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, estamos aqui de cenário novo, né? Muito feliz de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então já peço que deixe o like aí para fortalecer e a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, seja da PMPE e para qualquer outro concurso, tá? Então vamos lá. Saiu o termo de referência do edital. Primeiramente, o que é termo de referência? Literalmente falando isso aqui, ó. É o documento em que o requisitante esclarece aquilo que realmente precisa, trazendo as definições do objeto e demais elementos necessários à sua perfeita contratação e execução. Ou seja, basicamente é o seguinte, a polícia diz assim, ó, eu quero que o edital venha cobrando isso, isso e isso, tá? Então, grosseiramente falando para a gente não perder muito tempo com isso aqui. Então, nesse termo de referência, saiu lá, foi divulgado o seguinte, que a prova da PMPE vão ter 60 questões de múltipla escolha, tá? De A a E. E também vai ter uma prova discursiva, ou seja, redação. Mas beleza, Coelho, por que essa notícia foi tão boa assim, do jeito que estás falando? Então, vamos lá. A gente recebeu a seguinte notícia. Eu vou compartilhar a tela do iPad aqui com vocês, para facilitar a explicação, beleza? Tá gravando aqui. Então, vamos lá. A redação vai ser corrigida aqui, vai ser 6 vezes o número de vagas, tá? E já que o número de vagas é 2.400, 6 vezes 2.400 dá 14.400. Beleza? Então, é muita redação corrigida. Porém, esse número aqui é um número fictício. Por quê? Porque esses 14.400 vão ser corrigidas as redações dessas pessoas e as que tiveram com nota empatada. Então, não se assuste. Esses 14.400 se transformaram em 15, em 20 ou até 20 mil, tá? Que era para ser 1K. Em 15, 17, até 20 mil redações corrigidas podem ter nesse edital. Então, se são 6 vezes mais da redação corrigida, muito provavelmente, para as próximas etapas, que é exame médico, TAF, psicotécnico, pode ser chamado 4 vezes mais do que isso. Ou seja, 9.600 redações. Desculpa, 9.600 pessoas convocadas para as demais etapas, tá? Também é um número fictício. Não se assuste se esses 9.600, junto com os empatados ali da redação, chegarem em 12 ou até 15 mil. Beleza? Porque é muita vaga. É muita gente para ser chamada, pessoal. E aí, o que é que eu tenho a dizer para vocês? A gente está em um edital com mudanças, tá? A gente já vai falar disso aqui, das nossas apostas. Mas, com o edital, entrando nas matérias que a gente está imaginando, a nota de corte vai baixar muito. Então, é capaz do cara que fizer aqui, ó, 30 pontos de 60, é capaz do cara ter a redação corrigida, pô. A nota de corte vai ser muito baixa para essa redação. Pode ter certeza disso. Então, você que não estava estudando, já estava desestimulado por conta de nova banca, tal, não sei o quê, volte. E agora, a gente vai contextualizar aqui o pessoal que está chegando agora nesse edital e estava em Narnia aí e não sabe o que está acontecendo. Pessoal, vou explicar para vocês. A gente já tem a banca definida para PMP, que é a banca Instituto AOCP. A gente tem a data definida para sair o edital, que é no dia 13 de novembro, tá? E a prova no final de janeiro de 2024. Então, a gente tem pouco tempo aí para a prova. E aí, a gente também tem algumas perspectivas, algumas expectativas, na verdade, de mudança de edital. A gente tinha no edital antigo. A gente tinha matemática, português, direito constitucional, história e geografia. Então, vamos lá. O que a gente acha que vai acontecer? História e geografia podem acontecer, acho que, três ou quatro coisas. Pode não acontecer nada, manter, que é o que a gente não acha. Pode diminuir, ao invés de ser dez questões indicadas, baixar para ser cinco. Elas podem se transformarem em atualidades. Ou, simplesmente, podem ser exclusas, que é o que a gente acredita que vai acontecer. Tá? Atualidades podem vir cobrando como tema de redação. É isso que a gente está acreditando. Beleza? Então, o que é que mais pode acontecer? Pode vir um direito constitucional mais robusto, com mais artigos. Inclusive, a gente já colocou na nossa plataforma aulas do artigo 144 e o artigo 42, que versam sobre segurança pública, já para você ir estudando. Tá? Português, acredito que não mude, vai ser aquele ali mesmo, porque a língua portuguesa é uma só. A gente tem a matemática. A matemática, muito normalmente, vai se transformar em raciocínio lógico-matemático. Então, você que já vinha estudando aquela matemática da PMPE, você vai aproveitar toda a parte básica, porque sempre é cobrado, principalmente, porcentagem e regra de três, além de análise combinatória e probabilidade. Então, esses assuntos aí que você estava estudando vão ser utilizados nessa parte aí. E o resto vai ser sequências lógicas, negação, enfim, essas coisas que envolvem o raciocínio lógico. Beleza? E agora vamos para as apostas da gente que vão ter aí de aumento, de acréscimo na prova. A gente já teve confirmada aí a redação, que foi uma aposta nossa. A gente já tinha postado isso lá no Instagram da gente. A gente tem de aposta aí legislação extravagante, direito penal, informática e essa questão aí do raciocínio lógico-matemático. Já quero dizer para vocês que todas essas matérias a gente já adicionou no curso online para o cara já ir estudando, já para sair na frente dos concorrentes. E aí agora, fica com você. Muita gente vai aparecer falando nessa reta final, vai aparecer Lula e Bolsonaro falando aqui desse concurso. Vai aparecer desde o mundo. E aí cabe a você ter o discernimento de saber quem e o que ouvir. E a partir disso, o que fazer ou não. Beleza? Essa foi a nossa aposta para esse concurso. E, inclusive, como já foi falado, a gente já adicionou isso no curso online para os alunos já irem estudando. Então, para saber realmente o que vai cair ou não, a gente vai ter que aguardar o edital sair. Beleza? E assim que o edital sair, se você quiser, comenta aqui. Quero plano que eu volto aqui, faço uma análise do edital e lanço para vocês um plano de estudo para essa reta final. Mas, desde já, já digo para vocês iniciarem o estudo Direito Penal, Direito Penal, Legislação Extravagante, Raciocínio Lógico e Informática. Tá? Estudem isso aí, porque muito provavelmente vai ser cobrado na prova dos senhores. E, novamente, quem sair na frente vai conseguir chegar na frente com toda certeza. E para você que assistiu o vídeo até agora, lançar um cupom exclusivo para vocês. Beleza? Vou lançar um código aqui. Acabei... Eu nem tinha isso na cabeça. Acabei de pensar aqui. Vai ser verde, em referência a essa faixa aqui de cima. Beleza? O código vai ser verde. Digite lá o código verde que você vai ter um desconto. Tanto no curso online, tanto no curso semi-presencial. Beleza? Então, meus recrutas, esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui sua opinião. O que é que você acha que vai aumentar? O que é que vai diminuir? O que vai mudar? Ou se não vai mudar nada? Se você vai continuar estudando ou não? Enfim, comenta aqui. Eu quero interagir com vocês, saber o que vocês estão pensando. E saber como é que a gente do Recruta pode ajudar os senhores aí nessa jornada aí futura. Beleza? Então, tamo junto, pessoal. E estuda aqui. A fada vem. Valeu!